Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um associativismo e cooperativismo. Olha só, nesta semana nós vamos falar sobre um importante serviço que foi criado aqui no nosso município há 4 anos e que vem surtindo importantes efeitos, tanto para o controle populacional de cães, quanto no atendimento de animais de rua e de ONGs. É o Centro de Controle de Zoonoses e Bem-Estar Animal. Você acompanha um pouco mais dessa entrevista logo após o intervalo. Não saia daí! A Fubra! Ofertas super especiais em todos os setores. Móveis eletrodomésticos, bazar, só imagens, celulares, ferramentas e brinquedos. Linha de jardinagem, máquinas de cortagrama, aparadores e sopradores. Vem pra A Fubra sempre com você! Começa agora aqui na tela da TV Beltrão mais um associativismo e cooperativismo. Um programa que toda semana leva ao ar até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, ONGs, grupos organizados, cooperativas e que também mostra boas iniciativas do setor público, não só aqui do nosso município, mas de toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana nós vamos falar um pouco sobre a atuação do Centro de Controle de Zoonoses e de Bem-Estar Animal aqui de Francisco Beltrão. A instituição agora no mês de junho completa 4 anos de criação. E quem está conosco é o diretor do CCZ, o Luiz Carlos Tourinho. Ele que é médico veterinário, veio de Curitiba aqui para Francisco Beltrão para se aposentar, mas a história não foi bem assim, né Luiz? Legal! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E eu queria que inicialmente você começasse falando um pouco sobre a atuação do CCZ. Explica pra gente hoje qual que é a estrutura que o centro possui e quais que são os atendimentos que são realizados. Como que todo esse serviço está estruturado aqui no nosso município. Bom, então o Centro de Zoonoses, como o Leandro falou, foi criado há mais ou menos 4 anos, né? Mas acho que a atuação dele começou mais ou menos a valer a partir de junho de 2020. Eu cheguei no começo de 2020 e a gente começou a montagem do que era necessário para a gente tocar o projeto Centro de Zoonoses. O Centro de Zoonoses hoje tem a função praticamente de a gente atender principalmente os cães que estão tutelados pelas entidades protetoras do município, os cães que estão de rua do município, né? E os cães que estão tutelados pela população de baixa renda, aquelas pessoas que possuem o cadastro único, né? Então, essas pessoas são basicamente a função que nós temos de atender lá no Centro de Zoonoses, né? Entendi. Qual que é a estrutura hoje, vamos dizer assim, de recursos humanos, né? Que o centro possui? Hoje nós somos em três veterinários, né? E o pessoal ali do administrativo, né? São três também. E alguns estagiários que acompanham para ajudar ali na mão de obra, né? E mais um funcionário do canil para lidar com os cães no canil e um funcionário de limpeza. Então, mais ou menos em torno de nove pessoas, mais ou menos. Ah, entendi. Uma estrutura grande, né? Está grande, né? Relativamente grande. E que presta um serviço essencial, né? Eu queria que você comentasse justamente sobre isso. Hoje eu acho que um dos focos da atuação é a castração, é o atendimento àqueles animais que estão acometidos de doença, que estão feridos. Como que isso, a importância disso para se refletir na sociedade e também para a própria saúde humana, né? Sim. Então, a gente parte da premissa que a principal função de ser de zoonose é a castração, a esterilização. Porque só com isso, com o maior número de animais que nós fomos esterilizando com o tempo, nós vamos diminuir essa população de rua e, consequentemente, as doenças, né? Que são transmitidas por eles, principalmente as zoonoses, né? Que são a maior preocupação. Então, a partir do ano passado, nós tivemos também dois anos de pandemia, que foi bastante complicado, que fez com que o atendimento diminuísse, né? Mas agora nós estamos, assim, numa rotina, por exemplo, castrando de manhã e de tarde, né? Isso está dando em torno, mais ou menos, de 50 animais por semana, né? E de manhã, também nós fazemos, o veterinário, um dos veterinários faz a visita, as denúncias, né? Na nossa ouvidoria, então, na parte da manhã, ele vai, é uma demanda de 3 a 4 ouvidorias por dia de manhã, que ele vai atrás disso aí para ver quais são os problemas que ele tem que resolver. E, à tarde, o veterinário também fica nas consultas, principalmente das pessoas de baixa renda, que dá uma média de 4 a 5 consultas por dia também, né? Então, hoje o centro de zoonoses, ele praticamente se movimenta o dia inteiro, né? Legal, bacana esse tipo de iniciativa, né? Luiz, explica para a gente, você falou aqui de algumas zoonoses, né? Que são aquelas doenças que podem até ser transmitidas para humanos. Eu não me recordo, acho que Francisco Beltrão tem uma situação bem controlada, bem confortável em relação a isso, mas eu queria que você citasse alguma dessas zoonoses, né? Por exemplo, eu conheço a raiva, né? Quais são outras doenças que podem... A raiva é a principal delas, né? Mas nós temos também, principalmente, a leptospirose, né? Transmitida pelos ratos aí, os animais, também pode ser transmitida para nós, né? Dos gatos, nós temos até, vai ter aí no começo de junho, junto com o CRMV do Paraná, nós vamos participar sobre a esporotricose dos gatos, também é uma doença bastante séria, né? Então, a gente não tem muita casuística aqui, né? Principalmente no atendimento do centro zoonoses, mas a gente está sempre frisando essas coisas como importante para a população, né? Bacana. Detalhe para nós como que é o atendimento, como que é feita a seleção, por exemplo, daqueles animais que chegam, né? Por exemplo, em relação às ONGs, né? Como que é feita essa parceria com as entidades aí, protetora dos animais, com os animais de rua e com a população de baixa renda, né? Quais que são os caminhos aí para chegar até os centros zoonoses? Vamos começar, então, pelas entidades protetoras, né? As entidades protetoras são órgãos, como CNPJ, tudo, então elas têm acesso aos centros zoonoses. Então, elas precisam de ajuda a algum cão, elas fazem uma folha de encaminhamento para nós e esse cão ligam e marcam a consulta e esse cão é encaminhado até o centro zoonoses para passar pela consulta. Eu queria deixar bem claro também que o centro zoonoses não é um hospital veterinário, nós não temos uma estrutura de exame, de internamento, mesmo porque isso demanda muita legislação do CRMV. E isso aumentaria um custo muito grande, tornando totalmente inviável. Por isso que o prefeito Kleber Fontana, que é bastante engajado nessa causa, ele também faz a parceria público-privada com as clínicas, né? Então, se esse animal chega com problema leve, o animal está ativo, está bem, a gente faz um exame, faz um diagnóstico e consegue medicar por ali, tudo bem. Senão, a gente encaminha para uma das clínicas conveniadas também, tá? Os animais das pessoas do Cade Único também, elas ligam, marcam a consulta e vão até o centro zoonoses e fazem essa consulta e seguem o mesmo trajeto. Se é um animal que está precisando de um atendimento mais especializado, eles são encaminhados de acordo com a verba, né? Nós temos uma verba mensal também, né? Eles são encaminhados para as nossas parceiras clínicas privadas aí. Entendi. Quando o caso é mais grave, que demanda de um aparato maior, ele vai para uma clínica conveniada? Então, chega um animal atropelado, chega um animal que precisa de uma fluiderapia, de um soro, de um internamento. Nós não temos essa condição de fazer isso com o centro zoonose, porque a legislação é muito rígida em relação a isso. Se você for internar animal, tem que alguém dormir lá, tem que ter um plantonista, tem que ter um auxiliar, aí você vira um hospital veterinário, né? Daí, acho que perde um pouco a função do centro zoonose. Bacana, mas já dá para resolver bastante coisa, né? Dá, dá. A gente resolve bastante problemas de pele, ou problema de uma dor, o animal está caudicando, um problema de hemotite, várias coisas clínicas a gente consegue resolver por ali mesmo. Bacana. Olha só, aqui a gente está conversando um pouco sobre a atuação do centro de zoonoses aqui de Francisco Beltrão, instituição que completa quatro anos agora no mês de junho, e o Luiz Carlos Tourinho, é diretor da instituição, está conversando aqui conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí! Loja da Fábrica Belmar. A Loja Belmar está de cara nova e de novo endereço. Isso mesmo, novas instalações com a mesma qualidade e bom atendimento de sempre, com preços de fábrica. O novo endereço da economia é na rua Vicente Setembrino Balotim, número 192, ao lado do viaduto do Detran, no Distrito Industrial Uderico Sabadim, em Francisco Beltrão. WhatsApp 46991037484. Belmar, tudo pra você! Tudo bem, pessoal? Sou o Williams Costa, corretor de HSC Consórcio Francisco Beltrão. Quero trazer um convite para que você comece a investir no seu futuro sem pagar juros, com a opção da meia parcela até a contemplação. Você pode adquirir seu carro, a motocicleta, o caminhão, o imóvel, a casa, o sítio, o apartamento, pagando um pouquinho por mês. Tem dúvida como isso funciona? Nos faça uma visita na rua Antonina 795, em frente a Pio 10, ou na rua São Paulo, 1523, do lado da Fórmula Ativa, ou simule hsconsorcios.com.br. Vem realizar seus sonhos sem pagar juros, pagando apenas a metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão, Destaque do Ano, Destaque do Bom Carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu, Laro Vergo, em 1018, Francisco Beltrão. Telefone está na tela, ligue, confira, ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Luiz Veículos, você conhece, você confia. O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão. E nesta semana estamos falando um pouco sobre as atividades e também a atuação, a função do Centro de Controle de Zoonoses e de Bem-Estar Animal aqui de Francisco Beltrão. Essa é uma instituição que é uma espécie de braço da prefeitura, funciona lá na pedreira, na antiga pedreira Mãe Natureza, e que está completando quatro anos de fundação agora no mês de junho. O Luiz Carlos Tourinho, o diretor da instituição, está conversando com a gente aqui um pouco sobre todas essas atividades. Luiz, eu queria saber o que é mais comum, dentre todos esses atendimentos aí de consultas, que o Centro de Zoonoses realiza. O que é mais comum aparecer lá para vocês? Que tipo de casos? São animais com problema de pele, com outros tipos de doença, com um atendimento mais emergencial, por exemplo, algum atropelamento, algo assim? Certo. Então, acontece muito. Na verdade, isso a gente daí vai entrar nesse caminho da posse responsável, principalmente. Nós temos muito atendimento de cães com proprietários, teoricamente domiciliados, que são atropelados. Então, eles aparecem sendo zonose, atropelados. São cães que têm proprietário, mas a casa não é murada, ele não está preso num cabo de aço, numa corrente. Então, ele está na rua, então ele chega com atropelamento. Também, muitos casos de cães com doenças infecciosas, como sinomose, parvovirose, coronavirose, porque não foram vacinados pelos seus tutores também, né? E o resto é a clínica normal, a clínica é o dia a dia. Problema de pele, como você falou, botite, uma dor lombar, uma dor articular, né? Mas os atropelamentos, realmente, são substanciais, sabe? Sério? E aí, como é que faz? A pessoa, quando chega lá, como é feito o procedimento, a consulta? Os casos são muito graves, geralmente? Envolve fratura? É, então, o animal chega, a gente, às vezes, já vê de cara, no exame clínico, que está fraturado, tem uma fratura de fêmur, de tíbia, ou não consegue bem fechar esse diagnóstico, então aí é que entra a parceria público-privada, né? Então, nós temos uma listagem de um chamamento, com algumas coisas que nós podemos fazer. Então, a gente encaminha para a clínica para fazer um raio-x, por exemplo, para fazer um ultrassom, para confirmar o nosso diagnóstico, né? Aí, nós temos um feedback da clínica, ó, realmente, doutor, está com fratura ali, é assim, está certo o diagnóstico? Aí, a gente vê se a gente pode continuar, de maneira, com a verba que a gente tem, se a gente pode continuar ajudando. O certo é, quando esse cão tem tutor, ele também arca com alguma parte dessa despesa, né? Agora, quando o cão é um animal de rua mesmo, que a gente recolheu, é um cão sem dono, ele fica na clínica, ele faz a cirurgia, se for necessário, fica internado até ter alta de novo, né? É importante dizer que todos esses cânceres que a gente também recolhe, nesse sentido da rua, mesmo nos saudáveis, assim, por causa de uma denúncia, alguma coisa, a gente faz a castração, a microchipagem, a vacinação e a esterilização, né? Uma coisa é que a sociedade, nós temos muita ligação, ah, tem um animal na rua recolhido. As pessoas acham que o centro zonóis, às vezes, é um caninho municipal, né? A tal da carrocinha, do caninho municipal, isso é uma coisa... Como se fosse um depósito de animais. Exatamente, isso é uma coisa superada, né? Não pode virar isso. Então, hoje, os trabalhos de bem-estar animal, mundialmente, eles preconizam o quê? O que a gente chama de sede. É a captura, a esterilização e a devolução. Esse animal tem que virar um animal comunitário. Tem que... A parte da sociedade, né? A sociedade civil tem que se enganjar nisso também. Qual que seria a obrigação dos zonóis? Recolher esse animal, esterilizar esse animal, vacinar, microchipar esse animal e ele, estando saudável, fez o pós-operatório, voltar para aquele mesmo lugar que ele estava, para que aquela rua cuide desse paciente, né? É muito comum isso de ter animais que, assim, ele não tem um tutor, por exemplo, mas ele está ali no bairro, está ali na rua e cada um cuida um pouco, alimenta. É comum isso? É bem comum, é bem comum. E é uma coisa que deveria progredir mais. Tem gente que quer retirar aquele animal de lá, porque aquele animal está incomodando, né? E acha que essa é a obrigação do centro sonoro, retirar o animal. Mas não existe lar para todos esses animais. Então, ele tem que passar a ser aquele animal da rua. Eu brinco até, às vezes, com as pessoas que vão lá e falam mas, veja bem, ele vai ser o guardião de vocês à noite aí, né? Porque pega uma rua pequena, você tem dois, três animais que naquela rua estão ali, que eles se dão bem entre eles, está todo mundo alimentando, e à noite eles vão estar cuidando da rua. Eles passam a ser um guardião a custo baixo. Exatamente, que legal. E aí cria também uma relação, acho que, com os moradores, né? Exatamente, ele cria, porque ele fica naquela rua ali, se dá bem com todo mundo, e aquela rua vira o território deles, né? Então, eles cuidam ali daquela rua, né? Para quem tem lá, em casa, o seu cãozinho, o seu animalzinho, é importante observar exatamente isso que você citou anteriormente, né? É preciso você fazer, aplicar vermífugo, né? Fazer desverminação quando necessário, aplicar as vacinas corretas. Dá uma noção aqui para o nosso telespectador de quais são, né, esses tratamentos preventivos, vamos dizer assim, né, para os animais. O ideal, para a pessoa que adquire um filhote e começa com o animal, é que ele já comece desverminando esse animal com 15 dias de idade, né? A partir dos 15 dias, ele já toma o primeiro vermífugo, com 30 segundos, depois, em média, 45 dias, vai tomar a primeira dose de vacina. E a cada 21 dias, ele faz um reforço dessa vacina, até completar, no mínimo, 3 doses. E na última dose, ele faz a raiva junto. Essa vacina que eu falo é uma vacina múltipla, que ela protege contra várias doenças, né? E aí, na última, ele toma a raiva junto, né? Tem que estar sempre cuidando também de ectoparasita, pulga, carrapato, que transmitem doenças, né? A gente procura dar esse apoio no centro de zonose, né? Até o ano passado, nós fizemos uma campanha bem grande, fomos lá para o pavilhão, agora me fugiu o nome, né, do pavilhão lá no Padeurico, fizemos mais de 500 aplicações de vacinas lá, né? Tanto da raiva como a múltipla, fizemos o cadastro para castrações, depois esses animais foram levados ao centro de zonose, pela listagem, para a gente fazer a castração, né? Então, esse ano, a gente pretende fazer mais uma campanha dessa em outro bairro, aí, estamos tentando fazer esse tipo de atitude. Cuidar o entorno, onde o animal vive, também é importante, né? Porque, às vezes, tem muitas coisas que são contraídas de forma ambiental, vamos dizer assim. Exatamente, aquilo que eu te falei, por exemplo, da leptospirose, que é uma doença transmitida pelo rato. Então, se o cachorro vive num lugar sujo, com sobra de ração, o rato vai circular por esse local e vai acabar transmitindo a doença, né? Para os animais, e depois pode ocorrer um ser humano também pegado. Isso, exatamente. Olha só que recomendações importantes. Luiz, uma outra questão da atuação do centro de zoonoses é com relação, como é que nós vamos dizer assim, à proteção dos animais em caso de maus tratos. Como que a instituição atua nesse sentido? Por exemplo, chega as denúncias lá, aciona a polícia, aciona outros tipos de autoridades, faz um acompanhamento, depois faz o resgate, o tratamento desse animal. Explica para a gente como é que é essa dinâmica aí. Então, até, bastante importante esse assunto, até foi citado na Câmara Federal agora, e a gente já estava preconizando isso aqui, porque a gente recebe muita ligação também, que são brigas de vizinho. O vizinho acha que tem maltrato, o cachorro está latindo bastante, ele está preso, ele está amarrado, entendeu? E a gente tem uma demanda muito grande em relação a isso, né? Então, o que é? A gente criou uma ouvidoria lá no próprio centro de zoonoses mesmo, né? Mas o que é preconizado? Nesse caso, a primeira coisa é ter que fazer o boletim de ocorrência eletrônica. Depois que tiver o boletim de ocorrência eletrônica, faz a denúncia no centro de zoonoses, e aí, de acordo com a nossa demanda, a gente vai, aos poucos, visitando essas denúncias, né? Muitas são isso que eu estou te falando. Se chega lá, o cachorro está super bem, está gordo, né? A gente tem que ter sempre o bom senso, porque as pessoas humildes também têm animais. Então, o animal está com o pelo um pouco embolado, está isso. O importante é que ele tenha água limpa, comida, tenha um espaço para se exercitar. Se não tem muro, a casa, ele está preso num cabo de aço, que ele possa andar, caminhar, né? Então, isso demanda bastante tempo nosso e a gente procura resolver. Mas o caminho é o boletim de ocorrência eletrônica, primeiro, ou presencial, se a pessoa quiser, depois faz a denúncia no centro zoonose. E aí, tem que esperar a nossa disponibilidade. Como eu te falei, dois veterinários estão o dia inteiro fazendo castração. Um veterinário vai nessas denúncias durante um período e, à tarde, ele faz consultas, né? Vocês já chegaram a acompanhar casos mais extremos, assim, de que foi necessário fazer resgate, de que o animal estava em condições, assim, deploráveis? Já, já fizemos alguns desses tipos de resgate, sim. Aí, como eu te falei, esses animais são levados para a clínica, né? Como nós não temos essa capacidade de internamento, de doenças mais graves, de tratamento mais prolongados, eles são encaminhados para as clínicas parceiras, aí, né? A polícia, daí, faz a parte dela para tentar enquadrar, achar essa pessoa. Muitas vezes, a pessoa some, né? Legal. O centro de zoonoses dá aquele suporte mais técnico, né? Mais técnico, é. Em relação ao cuidado com o animal, né? O que a gente faz? A gente vai dizer se realmente o animal está em maus tratos mesmo, né? Existem scores também sobre o ambiente, sobre o animal, né? Se é regular, se é bom, se é ótimo. Porque, como eu te falei, tem muita denúncia vazia, que é briga, é implicância de um desenho com o outro, né? Mas faz parte do trabalho. Ossos do ofício, né? Ossos do ofício. Vamos lá. Olha só, gente, esse é o Luiz Carlos Tourinho, ele que é diretor do centro de zoonoses aqui de Francisco Beltrão, está conversando nesta semana aqui com a gente sobre um pouco das atividades e também a atuação do CCZ. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí! Você que está me assistindo, está com rinite alérgico, sinusite, tosse, olha um grande aliado. O Naturit do Império de Giraçóis é antialérgico, anti-inflamatório, não tem condicação. É um grande aliado para você e para a tua família ter saúde e qualidade de vida. O que é rinite sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturit te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração, elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem pormirnite alérgica e sinusite, então conheça o Naturit do Império de Giraçóis, natural, puro, não tem condicação. E eu convido você para fazer uma visita no Império de Giraçóis. Estamos localizados na rua Antonino 223, telefone 3527 3211 e também 9900 3926 e também temos loja virtual, pode acessar imperiogiraçóis.com.br. Felicidade, saúde e bem-estar Império de Giraçóis, uma família cuidando da sua família. Guinu Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440 Anacango, em Francisco Beltrão. em frente a Cressol. Telefone 463055 1346. Você é produtor rural e deseja proteger as suas plantações de geadas e dos insetos? Então, venha conferir a nossa linha completa de lonas e sombrites para construção de estufas na agropecuária Campo e Lavoura. Aqui, você encontra sombrite de todas as espessuras, inclusive essa malha metálica, qual garante maior estabilidade térmica, assim como as lonas de 100 e 150 micras. Com mais de 30 anos no mercado, a Campo e Lavoura oferece produtos de alta qualidade e ótimo custo-benefício. Não perca tempo! Aqui você encontra tudo aquilo que você precisa para a lida do Campo e Lavoura, de sua casa ou apartamento. Sejam mudas frutíferas de alta qualidade, a linha de adubação completa, nutrição animal e muito mais. Vem para a Campo e Lavoura! Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão. E nesta semana, o tema do nosso programa é o Centro de Controle de Zoonoses e de Bem-Estar Animal aqui do nosso município. Uma instituição que está completando já 4 anos de atividades aqui em Francisco Beltrão. Luiz, eu queria te pedir o seguinte agora, sobre animais silvestres. Eu acho que a grande maioria da demanda é ligada a pets, cães e gatos, basicamente. Vocês já chegaram a atender casos de animais silvestres? Quais são os procedimentos nessas situações? Sim, já chegamos a atender. Tem desde gambarra, poosinha, que entrou na casa, entrou no forro. Então, quando a gente consegue, a gente recolhe, tenta lá, armadilho, doutor Everson tem um pouco de especialidade nessa parte de animais silvestres, então faz o recolhimento e solta no local mais adequado. Se esse animal, nós já também atendemos coruja, gaviões, que estão na casa machucados, que ligam para nós. Então, nesses casos, a gente também vai lá, recolhe esse animal e quando o estado dele também não dá para soltar depois, não é só uma medicaçãozinha, a gente também procura ter uma parceria com o zoológico lá de dois vizinhos. Então, a gente liga para lá, se podemos encaminhar o animal para lá e assim procedemos depois. Bacana, sempre se dá um jeito, né? Sempre tem que dar um jeitinho. Isso que é legal, o pessoal tem muita vontade de resolver as questões ligadas aos animais. Eu queria te pedir sobre o modelo de castração que foi adotado aqui em Francisco Beltrão. A gente até comentava, Beltrão tem um trabalho permanente de castração, não é aquela castração esporádica, de campanhas fazer em algumas épocas do ano. Explica para a gente como que funciona, qual que é o espaço que vocês têm, que é o castramóvel, como que ele opera e o trabalho de vocês também na castração dos animais. Exatamente, bem como você frisou, Leandro. O castramóvel foi um objetivo de um deputado estadual, acho, nem lembro o nome, que ele foi vários municípios ganhar esse castramóvel. Mas eu sei pela minha experiência, pela região que eu atuava lá também, que muitos dos castramóveis estão parados até hoje. Porque tem que montar equipe, foi o que o prefeito Kleber fez aqui. Ele montou uma equipe, deu autonomia para montar estrutura, né? Então, nós montamos e hoje nós fazemos a castração, como você falou, permanente. Nós castramos todo dia. Hoje nós estamos atingindo uma média de 50 animais diários, né? Muita gente questiona por que o castramóvel não sai, por que o castramóvel não vai num bairro, não vai na rua. São outras exigências do CRMV, do Conselho Federal também. São projetos diferentes. Nós temos um projeto de castração, aprovado pelo Conselho Regional de Medicina de Unidade, que é diferente desse castramóvel móvel. O castramóvel móvel tem no governo o castrapete, que chamam. Então, os municípios pedem para os seus deputados, o prefeito, tudo. Ele vem, fica um final de semana, casta lá, depende do município, 200, 150 animais, né? Você veja, eu falei que nós castramos 50 por semana, né? Então, e depois, não volta mais nesse município durante um bom tempo esse castramóvel. E outra coisa que sustenta o nosso projeto é porque ali dentro do Centro Zonóvel, a gente consegue praticar a melhor das boas práticas, né? Então, a esterilização do nosso material, o tipo de anestesia, o controle da dor dos animais, a recuperação pós-anestética, tudo isso nós conseguimos controlar de uma maneira muito mais adequada e de bem-estar para o animal, do que você chegar e castrar 150, 70 em um dia, né? Na rua, ter que devolver no colo para o paciente. Então, a gente conseguiu convencer o prefeito, o prefeito entendeu que o nosso programa, sendo diário, praticamente, de castração, nós vamos atingir um objetivo muito maior a médio e curto prazo. Pois é, isso que eu ia te pedir, a gente, às vezes, tenta fazer contas aqui, né? Como que vocês avaliam que dentro de alguns anos pode ter um controle populacional muito eficaz diante desse cenário de castração permanente, né? Continuada. Eu não fiz essa conta de anos, assim, mas vamos dizer assim, é estimado que a população de cães no município seja em torno de 10% da população. Então, vamos dizer que hoje nós temos 10 mil cães em Fosco de Beltrão. entre 10, 13% da população, né? Você veja bem, de 2020 pra cá nós já castramos 2 mil animais. Com a pandemia, dois anos de pandemia, né? E com a estruturação da equipe ainda, né? Hoje a equipe bem estruturada, né? A gente podendo fazer as cirurgias de manhã e de tarde, como eu te falei, a média vai ser 200 por mês, né? Então, tirando férias de um, fica doente, vamos supor que a gente castre nove meses, a gente pretende castrar 1.800, 1.500 animais no ano. Então, eu acredito que numa média de 5 anos, talvez, a gente vai conseguir diminuir bastante esse problema de cães de rua na cidade. Mas eu quero frisar também que também muitos dos cães de rua, eles são de tutores. As pessoas falam, ah, tem muito cão na rua. Mas, na verdade, tem muito cão que ele tem tutor, né? Só que não tem muro na casa, ele não está preso num cabo de aço, com aquilo que eu te falei, né? Não é uma população de cães de rua exalcebada, assim. Os cães têm tutores também. Entendi. E, Luiz, e vocês priorizam a castração de animais fêmeas ou machos ou não tem essa distinção? A gente faz meio a meio também. A cirurgia de fêmeas, elas são muito mais longas, demandam mais tempo, mais complicadas, mais complexas do que as de macho, né? Então, a gente tem que dividir isso no período da manhã e da tarde. Então, hoje, a gente faz em torno de 13 a 15 animais por dia, dá uma média de 6 a 7 fêmeas, 8 machos, entre cães e gatos, assim, né? Mesmo porque a disponibilidade do material cirúrgico é diferente também. Tem que lavar esse material, tem que esterilizar de novo, tem que ir para autoclave, cumprir ciclo, né? Como eu te falei, a gente procura trabalhar em boas práticas. Legal. Voltando a uma questão que você tocou, é a tutela responsável, né? Muitos animais que estão na rua, às vezes, tem tutor, mas aí, quando aparece o problema, aí não tem mais tutor, né? Aí é... quem achar primeiro aí que resolva, né? Exatamente. Acontece muito isso? Acontece. Acontece. E, às vezes, a gente descobriu depois, o animal sofreu um acidente, ou isso, aquilo. A pessoa dizia que achou na rua e levou lá, mas depois a gente vai descobrindo que o animal era dele mesmo, foi desleixo, né? Então, isso acontece bastante. Entendi. O olhar de vocês é sempre para manter a qualidade, a saúde do bichinho, né? Exatamente. Legal. Te pedi mais uma coisa, Luiz. Você veio de Curitiba, né? Você atuou lá por muitos anos, né? Na cirurgia de pequenos animais. E aí, você veio para Beltrão e topou esse desafio. Como que está sendo a tua experiência aqui no nosso município? E também, eu acho que, algo relativamente novo para você, né? Que é um centro de zoonoses. Sim. Eu vim da iniciativa privada, 27 anos dono e diretor do hospital veterinário na região metropolitana de Curitiba, não era bem Curitiba, né? Já trabalhei na iniciativa privada prestando esse tipo de serviço para as prefeituras, né? E, realmente, o trabalho em Beltrão é diferenciado. O prefeito Cléber Fontana é muito engajado. Ele dá apoio muito grande para nós, nas nossas necessidades. Nós trabalhamos com bastante autonomia, também, lá dentro, né? Então, é um desafio bem bacana, porque eu, na público privada, também já fiz castrações gratuitas, já trabalhei para a prefeitura, né? Mas, realmente, o trabalho aqui, o resultado dele está sendo muito bacana e muito gratificante. Legal. Para finalizar o nosso programa, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para o nosso telespectador sobre o centro zoonoses e, eu acho que, principalmente, sobre a questão da tutela responsável, né? Eu acho que um dos braços, também, do centro de zoonoses é encaminhar os animais para a adoção, né? Muitos dos animais que estão lá abrigados, né? Então, é... O trabalho de centro zoonoses, como nós falamos durante a entrevista toda, é esse auxílio à população de baixa renda, aos cães de rua e as entidades protetoras, né? Como eu falei, é um trabalho de médio e longo prazo, né? E a gente precisa do engajamento tanto do poder público como da sociedade civil como da... da iniciativa privada, né? Só com esse engajamento, né? As pessoas... tomando atitudes, não só responsabilizando outras ou responsabilizando o poder público, é que a gente vai atingir o objetivo nesse médio e longo prazo, né? Justamente dentro disso, a tutela responsável. A pessoa... Nós temos uma casuística muito grande desses cães tutelados sendo atropelados na rua, né? Então, isso demanda um custo muito alto de atendimento, né? Então, essas pessoas precisam ter mais cuidado com os seus animais, né? Bacana. O recado do médico veterinário Luiz Carlos Tourinho, ele que é o diretor do Centro de Zoonoses aqui de Francisco Beltrão. Esteve conosco nesta semana. Muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente está sempre de portas abertas. E lembrando, né? Se você tem intenção aí de adotar um animalzinho, procura lá também o Centro de Zoonoses. Tem muitas opções lá. O pessoal tem alguns animais abrigados lá disponíveis para adoção. Lembrando sempre aquela adoção, aquela tutela responsável. Tenha um animal, cuide bem, trate bem, que a retribuição vem, com certeza, né? Isso é inevitável. Funcional, amor. Tratando mal, os bichinhos já te retribuem com carinho. Exatamente. Cuidando bem, né? Gente, muito obrigado a vocês que nos acompanharam nesta semana. Nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que ele vai ao ar todo sábado, meio dia e meia, e a reprise é na quinta-feira à noite. Um forte abraço e até a semana que vem. E aí Tchau, tchau. Começa agora mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que resgata e valoriza a história daqueles que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. E nesta semana a nossa entrevista é com um casal bem conhecido aqui em Francisco Beltrão. O seu José Levino de Paula, o Sargento Bichinho e a Dona Maria do Socorro. Eles vieram lá do Nordeste em 1975 e estão há quase 50 anos aqui em Francisco Beltrão. Foi a cidade que eles escolheram para viver e também para construir a sua história. Confira essa entrevista agora. Eu saí de casa com 16 anos de idade. Fui para a cidade de Olinda. Aí em Olinda arrumei trabalho, fiquei um tempo e depois fui para a cidade Prazeres, onde eu me encontrei com a dona Paula. Aí com meus 17 anos e 6 meses eu me alistei na cidade de Olinda. Aí fui para o Exército, fiquei um ano em Olinda, no quartel, onde eu incorporei. Não havia vaga para mim permanecer. Aí depois fui para o Drancete, lá no Engenharia de Arpaudalho, onde eu fiquei 4 anos. Com 6 anos eu tinha que sair do quartel, tinha que dar baixa. Aí o nobre, o nobre major me chamou lá no gabinete dele, o João Bós de Melo, um homem que eu admirava muito e admira até hoje. E eu tinha que voltar, depois dos 6 anos, voltar para a usina, para trabalhar na zona canavieira, na usina Pumati. Era a maior usina sucareira de açúcar do Nordeste na época. Aí ele falou, não, não vou deixar você cortar mais cana não, voltar lá para o corte de cana não. Aí foi quando ele sugeriu, né, de me mandar para qualquer fronteira do Brasil, né, para mim ter uma estabilidade e permanecer no Exército, né, até me aposentar. Aposentar não, ir para a reserva, aposentar é aqui fora, na vida civil, né, para a reserva renumerada. Então eu aceitei, aí deu aqui, né, mas como aqui estava difícil também, aí ele me mandou falar com duas autoridades lá em Brasília, meu irmão, a passagem de avião, da aeronáutica, C-747, e assim eu procedi, fui e resolvi uma situação e vim para Francisco Beltrão, para a minha sorte, né, deu em Francisco Beltrão, podia ir lá na Amazona, ou lá em Guaíra, ou sei lá, ou outro lugar no Brasil, mas deu aqui em Francisco Beltrão. Em mil? 1975, né, eu cheguei aqui em agosto, né, de agosto de 75, muito frio, né, tudo diferente, mas nós se adaptamos bem, eu e minha senhora, né, a dona Maria do Socorro de Paula, que está ao meu lado aqui, né, me deu muita coragem, muita força, né, Quem sabe se eu tivesse vindo solteiro eu tinha voltado, mas graças a Deus já vim, né, trouxe uma grande mulher, que diz, né, na frente de um grande homem tem uma grande mulher, né, então foi minha sorte, deu certo tudo, em tudo deu certo, né. Quando nós chegamos aqui em 75, eu tinha somente o ensino, o segundo ano do primário, aí o bichinho foi para o quartel, eu ficava em casa, só chorando, né, com saudade da família, muito grande, aí eu resolvi estudar, fiz o supletivo, lá no Reinaldo Sassa, o meu primeiro professor aqui em Beltrão foi o professor Evaristo Castanha, até hoje lembro muito bem desse professor, me ajudou muito no meu início de carreira, terminei o ensino fundamental, fiz o ensino médio no Mário de Andrade, onde eu fiz o magistério, aí passei no concurso à prefeitura, fui dar aula na escola estadual Cristo Rei, que hoje é Bonato, e fui fazer a faculdade em Palmas, fiz a faculdade de letras em Palmas, nesse tempo eu já estava trabalhando pelo Estado já, trabalhei como CLT mais de 10 anos, aí veio o concurso, passei no concurso do Estado, hoje graças a Deus estou aposentada, tanto da prefeitura como do Estado, e só tenho a agradecer a meu Deus por tudo, né, vim junto com meu esposo, cheguei aqui com 21 anos, e foi uma bênção para mim, e amo essa cidade de Francisco Beltrão, aqui eu fiz os meus estudos, o meu ensino fundamental, médio, pós-graduação, eu agradeço a meu Deus por tudo, tenho no meu lado um grande companheiro, esposo, sempre me apoiou em tudo nos meus estudos. Estou com o café pronto, o quarto aquecido, aí busquei lá 3 horas, 4 horas da manhã, e graças a Deus nós foi, 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 e chegamos aonde a gente queria. Foram 4 anos ali em Palmas, né, chegava 1 hora, 2, 3, muito frio em Palmas, mas graças a Deus eu enfrentei, eu tinha muita vontade de estudar, como na minha terra, Recife, Nordeste, é um lugar muito escasso de estudo para pessoa pobre, eu, por isso que eu agradeço muito a Francisco Beltrão. O que eu tenho hoje, o que eu sei hoje, eu agradeço a essa cidade, aos meus professores, não vou citar o nome, se não posso errar, deixar alguém de fora, mas todos os meus professores, tanto do ensino fundamental, médio, faculdade, foram excelentes para mim. Até hoje, tenho eles na lembrança, todos os meus professores, e agradeço a todos, de coração, aos meus alunos, hoje tenho meus alunos, já está com um curso até maior do que eu, tenho aluno com pós-graduação, mestrado, agradeço ao meu Deus por tudo. E essa cidade é maravilhosa de morar, e faz 48 anos que estamos aqui. Eu quero agradecer muito a todos, a todos, especialmente ao meu esposo, que me deu muito apoio. O período mais frio do ano está chegando, e com as baixas temperaturas, surgem as doenças respiratórias. Por isso, a vacinação é muito importante. Procure um posto de saúde e vacine-se contra a influenza e a Covid-19. A vacina é a melhor maneira de evitar casos graves de doenças. Uma campanha da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Uma vez, estava na instrução, e o sargento Borges pegava no meu pé, que eu não conseguia dar a meia-volta, certo? Aí o coronel Aloysio, o comandante da época, perguntou para mim, o que está acontecendo com esse menino, Borges? Ele falou, não, ele não consegue fazer a meia-volta. Então, faz o seguinte, em Pernambuco. Lá em Pernambuco. Entrega ele ao major carneiro e leva ele lá para tomar leite, que esse cabra já desenvolve logo. Está certo? Aí eu fui para a cozinha, com 30 dias de incorporado, que incorporei. Aí fiquei no rancho até os meus 30 anos. Aí quando eu fui para o DRAM, também permaneci como cozeiro, com já para os alciais. E aqui, 25 anos, em Francisco Beltrão, na antiga segunda cida infantaria, na cozinha. Então, eu entrei com 30 dias, saí com 30 anos, porque muitas coisas eu tenho dificuldade, né? Porque eu, dos 7 aos 16 anos, eu cortei cana. Na realidade, isso era o que eu sabia fazer. E depois, Deus me abençoou, me permitiu que eu fosse para o exército, eu cumpri todos os requisitos que o exército me pediu, e graças a Deus, através de Deus e o major João Borges Melo, eu faço questão de falar nesse homem, porque é uma inspiração. Chamar um soldado no gabinete dele, perguntar uma situação dessa, eu explicar para ele. Ele dizer que eu não ia sair do exército, me mandou em Brasília, eu não conhecia, nunca vi falar em Brasília, nunca vi falar no Paraná, e, de repente, eu ser transferido da 7ª Ciadã para Francisco Beltrão, Estado do Paraná. Para mim, isso aí foi a maior riqueza que eu pude ter na vida. E estou tendo, porque o exército me deu sustento e vai me dar até eu partir para a vida eterna. Entendeu? Então, eu era um cortador de cana. Aí fui cozinhar na cozinha do exército, lá na 7ª... Depois regional, de moto e mecanizado. O Dranco 7ª. Não, o primeiro em Olinda. Aí eu me dediquei, eu me dediquei e aprendi. E hoje, graças a Deus, eu faço diversos pratos aí, e o povo gosta. Porque, na realidade, eu gosto de uma comida bem temperada. E tem que ter amor também. Tem que ter amor. Eu tive muito amor à minha profissão. Sempre cumpri as ordens que me deram, me transmitiram. Procurei andar sempre leal, né? E agradeço a Deus e agradeço ao exército e agradecer esse major. Falei com duas autoridades em Brasília. Passei oito dias lá no SCG, em Brasília. O general Ramiro me mandou lá para um quartel SCG, que era sobrinho desse general e comandava esse quartel. Aí, quando deu a minha transferência, porque eu falei que essas duas autoridades assinaram a minha transferência, eu voltei para o DRAM, em Recife. Isso foi em junho, deu a minha transferência. E em agosto, no dia 10 de agosto, nós viajamos aqui para Francisco Beltrão. Mas tudo que eu aprendi, aprendi a dirigir, tirei carteira, aprendi a cozinhar, aprendi a bater fotografia, fazer fotografia, e outras coisas. Não aprendi mais, porque o tempo passou e não deu. Então, mas eu estou muito feliz. Estou muito feliz com o que Deus me deu e o Exército me deu. Fiz o curso também de Educação Especial. Trabalhei na área de Educação Especial com meus alunos, aqui na Escola Rubis Amélio Boneto. E sempre amei a educação. Trabalhei com muito amor, com muita dedicação ao meu trabalho. E por isso, eu sou grata a Deus por tudo. e essa linda cidade que me deu esse apoio para mim e para o meu esposo. Agradeço a Deus, agradeço aos meus pastores. Nós somos evangélicos da Assembleia de Deus. E até aqui, como diz a palavra, até aqui o Senhor Jesus tem nos ajudado. Tem suprido todas as nossas necessidades. E mais uma vez falando, agradeço essa transferência do meu esposo, que foi muito bom para mim também, porque eu aproveitei o embalo para o estudo. E hoje estamos aposentados aqui nós dois, usufruindo das mensas que Deus nos deu. O período mais frio do ano está chegando e com as baixas temperaturas surgem as doenças respiratórias. Por isso, a vacinação é muito importante. Procure um posto de saúde e vacine-se contra a influência e a Covid-19. A vacina é a melhor maneira de evitar casos graves de doenças. Uma campanha da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Quando eu cheguei aqui, eu estava subindo ali na entrada do Exército, o comandante Jorge Batista Ribeiro, muito meu amigo, me ajudou muito também, ele já gritou de lá. Eu fui me apresentar e ele falou, ô bichinho da peste, tu correu da seca. Eu digo, por que bichinho? Aí em seguida eu vim saber por quê. Aí em seguida eu comecei a bater fotografia, aprendi a fazer fotografia, inclusive bati muita foto no Exército, bati muita foto aqui em Francisco Beltrão. agradeço àquele comandante, que inclusive eu fazia muito nervoso, muita fotografia e não identificava. Aí o que é que ele fez? Chamou o Jorge Batista Ribeiro de Lacerda, que era meu amigo. Ensinou a bater foto. Lá no acampamento, ele falou, ô Jorge, e se nesse aratá, que esse bichinho da peste, fazer fotografia, porque ele tora a cabeça, tora o ombro, entendeu? Então foi assim, mais ou menos. Aí ficou. Eu era muito solicitado na sociedade para fazer fotografia. E agradeço os beltroneses, os amigos de toda a raça, porque aqui em Francisco Beltrão é gente de toda a natureza, de tudo quanto é país, estado, né? Inclusive, quando eu cheguei aqui, Rui, só tinha um nordestinho que eu conheci, que era o sargento Pernambuco. Ele era o número doido, o nordeste, né? E agora já tem bastante, já está vindo para essa construção que está saindo aqui em Francisco Beltrão, esse supermercado, e tem bastante nordestino, já conheci bastante, e vai vir mais, porque Francisco Beltrão, ele é muito colhedor, né? Então, eles colheram eu e a minha esposa aqui, aceitaram nós dois aqui, crescemos aqui, saí cabo aqui, saí sargento aqui em Francisco Beltrão, fui fotógrafo em Francisco Beltrão, então, tudo o que eu aprendi, 80% foi em Francisco Beltrão, tá certo? Porque lá no nordeste, não me deu oportunidade, nem eu, nem para mim, nem para minha esposa. Então, tudo o que a gente fez, né? Graças a Deus, estou feliz, minha esposa está feliz, estou muito feliz, agradeço a meu Deus, aos amigos, os beltroneses, os gaúchos, a igreja, também me... Porque é o seguinte, a igreja, a igreja, ainda é um lugar que a gente aprende muita coisa, e se concentra com Deus. Você pode olhar, a pessoa que ama a Deus, ela vai pensar mil vezes para fazer, entendeu? Então, isso, eu e minha esposa, nós vamos à igreja, graças a Deus, servimos a Deus, e posso lhe dizer, sem medo de ar, cortador de cana, chegar honestamente aonde cheguei, eu e minha esposa. Milagre de Deus. É, e... Milagre de Deus. Essa transferência... Foi permitida por Deus. Foi permitida por Deus, porque o sargento de carreira, ele pode servir em diversos lugares, certo? Mas eu fui tão beneficiado por Deus, que quando o general Figueiredo entregou o poder, ele fez um decreto lá, que o soldado, com 15 anos de serviço, sem uma punição, podia sair cabo, e o cabo saia sargento. E eu saí nessa lei. Até isso, fui beneficiado, graças a Deus. Você entendeu? E... Cortador de cana, ser sargento do exército, para mim, inclusive o cara, o... o major... Aguiar Barbosa, quando me promoveu, colocou as divisas no meu ombro, aqui, no meu braço, ele falou, você é considerada general. Porque no final da tua carreira, né, você sair sargento, que... Eu achava que eu ia ser soldado a vida inteira, né, porque a gente, a dificuldade, né, minha esposa falou, é muito difícil para estudar lá no Recife, se o momento é onde eu me criei. E a família é pobre. A minha família é pobre, né, o meu pai foi bastante irmão, né, a gente só trabalhava, quando era... quando era 11 horas da noite, que queimava a cana lá no Nordeste, a minha mãe acordava todos os filhos para cortar a cana, era muito difícil a situação. Está entendendo? Não é que nem hoje, hoje eu vou ser... encontra colégio, tudo quanto é lugar, tem facilidade, o homem do Né... Hoje está mais fácil para estudar. Tudo mais fácil as coisas hoje. Mas na minha época, da minha esposa, tudo era difícil, né, tudo era difícil. Então, o Francisco Beltrão, ele nos projetou, de uma maneira, que hoje a gente está tranquilo. E eu agradeço a Francisco Beltrão. O senhor João Arruda, foi muito meu amigo. Ajudou muito a gente. muito o senhor João Arruda, inclusive foi ele que assaltou a maior parte de Beltrão, né, em 77, ele foi o primeiro mandato dele. Ajudou muito a gente. Cidadão muito decente, muito bom. e diversos amigos aí, né, se eu for... se eu for falar no nome de todos aqui, aí eu vou a noite toda aí com vocês, entendeu? Muitos amigos, né, me chamavam para cozinhar, né? Fez muito banquete. Muito banquete. Entendeu? Então, nós chegamos muito bem, Rui, muito bem. Hoje moramos no que é nosso, né, pudemos viajar, pudemos ajudar, você entendeu? Então, estamos nessa vida aí que Deus nos deu. E sobre o corte de cana, tem muita gente aqui que não sabe o que é cortar cana, né? Então, nosso pai criou nós quase tudo ali. Aí, quando eu fui para o exército, no segundo ano, que eu estava engajado já, ganhava um pouquinho melhor, fui buscar toda a minha família. Peguei um caminhão, levei tudo lá para perto, para Recife, né? Aí cada cara tomou o seu destino, foi para São Paulo, foi para Maceió, foi para lá, e eu vim para cá e todo mundo está vivendo aí, viu, companheiro? 50 anos de casada, este ano? Este ano. Ai, meu Deus. Dia 27 de novembro. Dia 27 de novembro, estaremos contemplando 50 anos de casamento. Estou um pouco nervosa, estou bastante ansiosa. muita coisa para falar que me deixa com bastante emoção e lembrar a minha história de 50 anos de casamento. É história. Quando eu cheguei aqui com dois anos de casada, com 21 anos, né? Mas, do graça, meu Deus, até aqui, o Senhor Jesus tem nos ajudado. Temos uma compreensão muito grande entre nós dois. A cumplicidade é muito grande. Nós te conhecemos até pelo olhar, o pensamento. Quando eu penso em uma coisa, ele já pensa também aqui. Então, eu agradeço ao meu Deus esses 50 anos de conhecer o meu esposo. Bem novinho, bem bonito, mas continua bonito para mim, continua amando. Sinceramente, de coração, meu esposo. E aqui amamos essa linda cidade que nos deu esse privilégio de chegarmos até aqui nesses 50 anos de casamento. Agradeço ao meu Deus. e, João Bosco, Major, meus parabéns, Major. Jesus que abençoe. Obrigado, Major. Obrigado. Muito obrigado, Major. E vem Francisco Beltrão por seu ver. E o meu sucesso agradeço ao senhor também, Major. Muito obrigado, senhor. De coração. Beltrão mesmo. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. E esse foi mais um Memórias de Nossa Gente. um programa que resgata e valoriza a história daqueles pioneiros que ajudaram a construir a nossa cidade, a nossa tão querida Francisco Beltrão. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Vida longa aos nossos entrevistados, aos nossos personagens e até a semana que vem. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia Solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambos e Piva 964. Chame um representante. 3525 2732. Olá, tudo bem? Olha só, desejo a você uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Eu sou o André, André da André Luiz Veículos. Olha, duas palavras assim, muito bacana, né, de você pensar. Capaz, capacidade. André, eu sou capaz de vencer o mundo? Opa, você é? Mas vai depender como você vê isso aí. Você não pode dizer que não é capaz. Você pode sim de ter um bom futuro. Você pode sim ser uma pessoa do bem. Você pode sim ter muita paz. Você é capaz quando você quer. Agora, você achar que tem capacidade e não fazer, aí é pior. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar para algumas coisas. Então, assim, eu sou capaz. eu sou capaz de crescer a minha empresa, ser um homem bom para a minha esposa, ser um pai bom para minhas filhas, ser um bom amigo a todos e ser uma pessoa do bem e um homem que caminha no caminho do Jesus. Agora, eu tenho capacidade? Não fica se perguntando se você tem capacidade de fazer isso ou não. Você tem que se tornar capaz. muitas vezes as pessoas se acham que têm capacidade para fazer algo, para pensar algo, para ir para frente, mas se travam. E se travam por quê? Por causa de um trauma, por causa de uma situação e não voltam a lutar de ser capaz. Eu sou capaz. Um dia achei que eu não era de vencer o mundo, porque assim, a partir do momento que você anda com Cristo Jesus, você é capaz de vencer o mundo. Porque as tentações do mundo são terríveis. Tem muitas. É muita coisa nesse mundo. Mas eu fui capaz de vencer. Hoje estou aqui. André Luiz, 43 anos, feliz da vida, capaz do Senhor Jesus Cristo todos os dias, numa alegria, numa vida, porque eu sou capaz. Eu estou capacitado. Olha só, né? Balança, né? Você é capaz também. É capaz de você levantar agora desse sofá aí, fazer uma oração e sair gritando pela rua e você vai ficar feliz. Claro que você é capaz. Por que você não tenta? Tenta. Puxa o teu íntimo. Clame ao Senhor. Dá forças a mim, Pai, para mim vencer. Para mim ser capaz de fazer qualquer coisa. É por você que Ele deu o seu filho na cruz. Então chega. É hora de você vencer. Olha aí, eu sou capaz de poder falar isso para você. E digo para você, Jesus te ama. E eu, você, somos capazes de vencer o mundo. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A EcoSat fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-999-36-8182 ou 999-41-0072. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Williams Costa e quero trazer para você uma reflexão hoje sobre o mau uso do celular. O celular é uma ferramenta fantástica que você pode buscar conhecimento, pode trabalhar, ganhar dinheiro com isso, falar com os teus entes queridos. O celular é maravilhoso. É uma ferramenta hoje preciosa. Mas, por outro lado, as pessoas estão iludidas no mundo social, das redes sociais, através de uma ilusão que vê que tudo é fácil para o outro, tudo é perfeito para o outro e o outro até vende essa ideia que tudo é tranquilo, tudo é maravilhoso, tudo está bem. Mas, essas pessoas que vendem uma imagem nas mídias sociais, muitas vezes têm grandes problemas consigo e com a família. Se você quiser salvar o teu filho, a tua família, de vez em quando desligue o celular, preste mais atenção neles, de vez em quando preste atenção na natureza, preste atenção na hora do almoço, no sabor do alimento, porque muitas vezes eu vejo as pessoas almoçando com o celular na mão. É uma falta de respeito no meu ponto de vista, respeito cada um de vocês que estão me assistindo, mas o horário do alimento é um horário sagrado. O teu alimento, entende, faz com que o teu corpo se sinta melhor, saudável e a atenção que você dá nesse momento ao sabor do alimento, agradecendo a mãe natureza, as pessoas que desfrutaram desse alimento, é uma oportunidade grande que você tem de relaxar um pouquinho e de curtir esse momento. desliga o celular de vez em quando, curta mais a tua vida, a tua família e a mãe natureza. Você vai ver que muitas coisas vão melhorar. Pense nisso. o 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 Obrigado.